Olá novamente pessoal, espero que tenham visto o primeiro vídeo que eu fiz deste jogo, que é o capítulo 3, Infecção. Vamos mais um walkthrough, acompanhem-me nesta jornada de Shellshock 2 Blood Trails. Muito obrigado por assistirem, vamos lá! Tal como no vídeo anterior, vou fazer alguns comentários, no fundo vamos fazer um let's play, espero que gostem, o jogo é considerado um dos piores jogos alguma vez já feitos para PC e Playstation. Ei Chips, seguem-me! Eu sei! Eu comecei muito bem a minha missão. Eu não consigo perceber o que aconteceu, sei que caí na água e eu não sei nadar, pelos vistos. Ok. Ei Chips, seguem-me! Eu não sei o que aconteceu. Eu vou ver se é por aqui. Eu acho que o tempo é de subir e nem sequer eu encontro. Fogo! Acosta-se! Fica-se forte! Eu não sei. Eu vou segurar a minha missão. Eu vou segurar a minha missão. Eu vou segurar a minha missão. Vamos só ver as vistas. A água está muito bonita, são muito loucos. Bons gráficos. Será lá? Fosso mais... Mestre pás! Essi, não é, senhora, não é um sábado... Check find... Olha, este cão já morreu. Estou acostumado a ver muitas armadilhas aqui na selva, isso é difícil. A guerra do Diatam ficou marcada. Falou várias mortes, tinha armadilhas. E agora está. Calma. Calma. Olha. Calma. 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 Lá é o que é? Vamos ver em mim. Vamos parar aí. Vamos lá, vamos lá. Oh não, pera aí Orphan 1, this is Orphan 6, do you copy? We got Kale here, I'll wait for you at the house Looks like he's gonna be real Kale é o irmão do protagonista? Can I feel safe for the Aminos? Os patentes são aqui as armadilhas. Os patentes são 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 armadilhas. Ah, não, não, não... Ah, não, 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 não... Ah, não, 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 não... Ah, não, 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 não... Ah, não, 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 não... Não sei se conseguem ouvir, mas está alguém a morrar muito... Ah, não, 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 não... Como eu disse, há poucas, pouquíssimas munições... Estou a rodar com a aparação, mais ammo... Ah, não, 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 não... Vai aparecer aqui alguma, certeza... Vai aparecer... Eu não sei se é pouco acima ou para esta... Pronto, está a responder a minha questão... Nós quando recebemos dano dos zombies, aparece aqui estas marchas vermelhas... Quando recebemos dano dos soldados, nível de tiro... Nós recebemos umas manchas, vemos umas manchas brancas... À volta do ecrã... Ah... 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 ... O que é isso? 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 Não sei o que é que ele quer isto, mas o tipo desapareceu, incrível. Falei. Não, 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 não. Hello. Nice mask. F***. ooo auch sono não e Ah, f**k. Ah, f**k. 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 Vem ver esta parte Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, aqui falta mais um. Eu sei que o jogo parece muito baixo, que parece muito mal. Mas eu juro, hoje eu tenho aqui um jump scares. Vamos lá. Vamos lá. Hello, friend. No ammo. No ammo. Shit. Wrong way. Vamos lá. 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 Não é suficiente para mim. 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 Não é suficiente para mim.